Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou testar aqui a nova armadura e a nova vassoura do Glint aqui no PKJD. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e notica assim como não perder nenhum vídeo novo. Então bora lá pro vídeo. Olha pessoal, o pet pod de Halloween tem o gato preto, o pugs tem o cavalo, o fantasma e o gato a librege. Que bom que eu já tenho tudo e não vou ter que precisar gastar tudo isso de dinheiro. Aqui também tem os móveis de Halloween, depois eu vou comprar mais pra decorar minha casinha. E bom, olha a nova armadura aqui pessoal, eu vou testar a armadura aqui e bom, pra gente poder testar a gente tem que assistir um anúncio. Bom pessoal, agora bora testar a nova armadura mano, olha que top essa armadura. Nossa, olha que bonita. Tá travando muito aqui o jogo, mas olha isso, olha o pulo. Olha como que ela, eita, pode ter um negócio aqui de emoji. Olha como ela anda, olha como ela pula. E que poder essa que ela fez? Nossa, tá invisível. É, praticamente tá invisível né. Olha isso. Pera aí, a gente pode ficar assim pra sempre. Olha que top mano, agora. Nossa, tem como voar. Calma aí, calma aí. Olha isso, olha, voa. Calma aí, eu vou tentar até voltar. Mano, olha isso. Nossa. Ah, se não tá com poder, não fica assim. Mas sim, fica com poder. Olha que top mano. Nossa. Nossa, queimadura top mano. Nossa, fica invisível. Nossa, tá muito da hora isso aqui. Nossa, isso aqui tá muito da hora. Ih, acabou o tempo. Olha esse olho. Nossa mano, agora bora testar a nova armadura do... Não, a nova armadura não. A nova vassoura do Glint. E pra conseguir alugar, a gente gasta só 400 moedas. E olha isso aqui, pessoal. Pera, como que faz aquelas manobras que também faz lá naquele vídeo do PKXD? Eu não sei, mas olha que top essa vassoura aqui, pessoal. Ué, como que faz as manobras? Será que será que será que será que... Ah, tem que apontar ali. Que top. Olha isso, pessoal. Olha as manobras. Nossa, tá muito radical isso aqui. Olha isso. Olha isso aqui. Nossa mano. Tá bocha, mano. Calma aí. Quase que eu caí. Nossa, isso aqui tá muito top, mano. Nossa, isso aqui tá demais. Tá demais, mano. Olha isso. Olha isso, mano. Deixa eu pular aqui. Olha as manobras, mano. Nossa, nossa. Eu vou tentar subir em cima dessa casa Vai Aê, subir em cima da casa Nossa, que top Mano Que demais Mano, olha isso Nossa Acabou a vassoura Ah não E aí pessoal, o que vocês acharam aí da nova armadura E da nova vassoura Aqui mano, eu achei Top dos top Dos top, do top, do top Do top, e bom pessoal Parece que tem uma armadura também De fantasma ali, que é de abóbora Eu acho que deve ser armadura Eu não sei, tá aqui em cima pessoal Aí, deixa eu tentar Subir aqui em cima Ai, 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 sabe, sabe, sabe Aí, subir Aqui em cima aqui pessoal E bom, vocês estão conseguindo ver Tô travando um monte aqui pessoal, acho que é porque O servidor tá enchendo Pra caramba aqui Parece isso Olha aí, pessoal, olha isso Tá muito top, mano Tá muito top Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de sair desse vídeo Antes de deixar seu like, se inscrever no canal Ativar o sininho de like Ou não perder no vídeo de novo E até o próximo vídeo, tchau, pessoal, tchau Fui